Bom, meu nome é Aldo Kessner, eu sou da turma de 1985, no curso de administração da Unidave. E hoje eu exerço a função de gerente executivo do Simers. Desde menino, sempre quis ser contador, na minha juventude inclusive. Ao passo que fiz o técnico de contabilidade no antigo Dom Mosco. E quis seguir a carreira de contador. Mas como em Rio do Sul nós tínhamos apenas o curso de administração naquela época, eu acabei ingressando no curso de administração e acabei me, digamos assim, me apaixonando pela profissão. Ao passo que galguei toda a minha carreira profissional em cima das teorias da administração. Bom, o curso me ajudou muito a enxergar o mundo de forma diferente. enxergar o mundo empresarial de uma maneira diferente. E até esse exercício que a gente faz na profissão até hoje, trabalhando numa entidade que tem um relacionamento direto com a indústria, me auxiliou muito em, talvez, até orientar as empresas de uma forma diferente, justamente por conhecer o outro lado, conhecer o universo industrial. E o curso me proporcionou, justamente, o acesso a esse conhecimento. E o curso de administração foi muito importante para o desenvolvimento regional, porque fez com que a gente se despontasse no ramo industrial. Nós, que vinhamos de uma economia basicamente extrativista, nós, hoje, temos uma indústria diversificada em todos os setores, reconhecida nacionalmente e até internacionalmente. E isso, acredito eu, que se deve ao curso de administração ter trazido conhecimento para dentro dessas empresas, através de seus profissionais, qualificados nessa escola de administração que a Unidave oferece. E continua fazendo isso, até os nossos dias. Eu já lido na docência há mais de 27 anos. Então, eu comecei a dar aula em escola pública e acabei me apaixonando pela área da docência. E quando eu recebi o convite para lecionar na Unidave, aquilo me fascinou mais ainda. E como era uma escola onde eu tinha me formado, onde eu busquei o conhecimento e ela me proporcionou conhecimento, eu acredito que foi uma maneira de eu também retribuir, não só para a escola, a Unidave, para a universidade, mas também para a sociedade. Retribuir um pouco daquilo que a sociedade me proporcionou, daquilo que a escola me proporcionou. E ser professor na Unidave, por mais de 25 anos, não é só uma satisfação, mas é um pouquinho mais, é algo que a gente não consegue explicar. Porque continua ainda mantendo, é uma escola que ainda continua mantendo as suas raízes, mantém ainda a sua concepção original, que é, na verdade, levar para o aluno o conhecimento. de forma presencial, de forma muito responsável, e proporcionando a ele oportunidades de ingressar no mercado, oportunidades para ele desenvolver negócios, oportunidade para que ele construa uma vida e uma sociedade melhor, para deixar um legado para os seus descendentes, seus filhos, seus netos. e é isso que a gente tenta transferir como professor dentro da sala de aula. Então, isso é, como diz uma amiga minha, é um gosto. É muito prazeroso a gente poder estar transmitindo conhecimento para aquele que vem buscar dentro da escola. Legenda Adriana Zanotto